Já temos um deputado na tribuna, um minuto por favor. Senhor presidente, eu quero deixar uma mensagem clara. Tá claro, todos os membros apoiadores do governo sobem na tribuna de maneira desesperada, vendo a derrota cada dia mais perto e cada dia mais real. A tristeza, não só do PT, mas dos partidos que trabalham como uma linha auxiliadora, seja ela o puxadinho do PT, desesperado por ver a debandada dos partidos que começam com clareza a acompanhar a vontade majoritária do Brasil, que nas ruas pedem de maneira muito firme a saída desse governo corrupto, mentiroso, mas que acima de tudo há muito, não representa os brasileiros, que traiu as suas bandeiras, traiu a sua história. E o desespero dos parlamentares que se colocam aqui na tribuna demonstram claramente, eles vendo a derrota chegar perto, se aproximar para que com essa derrota ganhe acima de tudo o Brasil.